Os pais entenderam que deveriam se separar, e cada um seguiu adiante, repazendo a sua vida. Mas sempre foi muito amor e dedicação para a tua filha. Deus sabe todas as coisas. A senhora Boteine, a Val, encontrou em sua vida o senhor Evaldo Silvano, que tornou-se o padastro da Carolina e grande amigo da família. Mas hoje a estrela maior, a mais brilhante, é a Carolina. Carol, você cresceu. É uma experiência única, onde você começa uma nova etapa de sua vida. É um mundo se abrindo diante dos seus olhos. É uma beleza com singela, pura, uma forma linda de comemorar seus 15 anos. Poder aproveitar o que é de melhor nesse mundo, porque hoje você completa os seus 15 anos. Falando logo mais sobre a carola, ela gosta de música tranquila e forte. Adora passear no shopping. E o vôleibol é o seu esporte preferido. A Carolina está compreendendo 15 anos de vida. Muitas alegrias, muitas conquistas, muitas histórias para contar. Por onde passa, faz muitos amigos. E entre as suas amizades estão a Luana, a Aline, a Natália, a Evelyn e a Nicola. Carol, hoje você completa 15 anos e que sua vida seja sempre linda. Hoje, você comemorando 15 anos de idade, 15 pétalas se juntam às mais belas flores. De um lindo jardim. Parabéns pelos 15 anos de vida, que a luz do céu prevale sobre você, todas as bênçãos de paz, de alegria, de felicidade e de muito amor. Parabéns, Carolina, a todos os homens. E neste momento, que eu vejo a todos os prejeitos, para que de fé possamos receber a nossa princesa, a Carolina. Parabéns, Carolina, a todos os homens. Parabéns, Carolina, a todos os homens. Parabéns, Carolina, a todos os homens. e seus seus filhos e seus filhos, mas estão juntos. Por esse ano, seu pai, parabéns para você. Parabéns. No ensinamento, a Carol, juntamente com seus pais, irão fazer o corte do bolo simbolicamente, representando seus 15 anos de vida. Por esse ano, seu pai, parabéns para você.